Música Então pessoal, voltamos aqui no nosso estádio, o modelo que a gente está usando Para fazer a arquibancada redonda, o passo a passo E agora a gente vai fazer então a cobertura desse estádio Vamos começar aqui pegando a pedra lisa Para esse modelo eu vou usar a pedra lisa, mas vocês podem também pegar o bloco de ferro Vai muito aí da criatividade e do modelo que você vai estar usando aqui Como o nosso estádio ficou pequenininho, e aqui eu já finalizei então a cabine de transmissão Ela vai servir como padrão para a gente fazer a cobertura Olha só, então deu um, dois, três, quatro, cinco blocos Cinco blocos é o que a gente vai usar para trazer a cobertura E eu pretendo então fazer ela do tamanho, cobrir então a parte de cima e também a parte de baixo aqui desse estádio Vamos puxar aqui A gente vai fazer o mesmo que foi feito, olha só Aqui no meio então tem aquela sequência né, que dá sete para um lado e sete para o outro Seguindo o padrão do meio a gente vai fazer a mesma coisa aqui E a gente pode fazer o seguinte ó, vamos puxar Fazer no olho Você vai olhar lá embaixo, olha só Beleza, pode quebrar aqui ó Ou se não você pode fazer também se quiser nas contas né Até lá embaixo, mas deu certinho aqui Então a gente vai cobrir até aquele degrau ali Aqui a gente vai fazer a mesma coisa E vai preencher aqui até fechar então os quinze que a gente tem aqui Aqui é só seguir o que a gente já tem de modelo E vamos quebrar Aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz lá embaixo Eu vou pegar qualquer bloco aqui, deixa eu pegar um concreto mesmo Vou pegar o amarelo Só para a gente dividir aqui no meio tá Se ficou fácil a gente divide igual está lá embaixo Vamos ver ficou sete aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 E aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 E a gente vai fazer a sequência da curva agora Fazer a definição igual a gente fez embaixo De 6, 5, 4, 3 vezes 3 e 2 vezes 2 A gente vai fazer essa cobertura aqui A sequência aqui é a mesma coisa O que você fizer aqui em cima você vai fazer aqui embaixo E vai terminar aqui no final do estádio Então vamos lá Aqui no próximo a gente vai por 6 Depois 5, 4, 3 e vai fazendo a sequência Então bora lá Beleza finalizamos aqui então Mas como vocês sabem no vídeo que a gente fez O vídeo anterior A gente finalizou a arquibancada aqui com 1 Então a gente vai ter que puxar aqui também mais 1 Que vai ser a parte onde a gente vai terminar essa arquibancada Aqui no fundo ela vai ter que ter a mesma altura Que vem de lá tá Então aqui a gente vai puxar o bloco Para finalizar essa arquibancada aqui Olha só Fecha aqui beleza Aqui então o nosso primeiro pedaço da arquibancada Do lado direito aqui então desse estádio Olha só como ficou A mini cobertura Então a gente vai fazer o mesmo aqui para o lado Sempre fazendo a mesma coisa que foi feita embaixo Então se aqui tem 7 Agora vai ficar 6, 5, 4, 3 E a repetição de 2 aqui até chegar aqui Se você for fazer para cá também Você vai fazer a sequência então de 1 Sempre começando da primeira Como a gente fez aqui Começou primeiro no muro Aqui a gente vai fazer o mesmo Sempre começa desse primeiro Bora lá mais uma vez A mesma coisa Beleza finalizado o lado esquerdo A gente vai fazer a mesma coisa que foi feito do lado de lá Puxa aqui A gente vai fazer aqui agora Vamos subir uma coluna E vamos fechar aqui E assim ficou então A parte da frente da arquibancada Junto com a sua cobertura Olha só como ficou Cada estádio tem o seu estilo Já vou mostrar para vocês aí Alguns modelos Aqui atrás agora a gente vai fazer o mesmo Tá Se ali ficou para frente Olha só Se você for acompanhar a sequência Esse está na frente Depois esse Vai sempre na sequência Saindo do meio aqui Sempre é um para frente Então esse aqui é a base Um para frente A base Um para frente Vai seguindo assim até o final Aqui é o contrário Aqui você vai ter que fazer para trás Para sequência Ou acompanhar ali embaixo Tá vendo Ele vai vir então na sequência Se aqui vai ter esses dois Aqui em cima vai ser o mesmo Porém aqui tem mais dois Então ele vem para trás agora Olha só E ele vai fazer essa sequência Copiando aqui Para você subir depois A estrutura da arquibancada Aqui junto com a cobertura do estádio E agora ela vai até o final Até chegar então Aqui Onde a gente vai fazer A finalização da cobertura Vamos fazer então Bora lá Beleza Finalizamos aqui então Olha só Ele vai seguir o mesmo padrão Sempre em cima Um para trás Bora fazer o lado esquerdo Beleza Finalizamos aqui então O lado esquerdo agora O direito ali Também o lado esquerdo E agora é só a gente preencher Essa cobertura E ver como vai ficar Depois de finalizado Bora lá Beleza Beleza Terminamos aqui então O primeiro pedaço Olha só como ficou Depois a gente pode fazer Alguma coisa para inventar Aqui Sobre a cobertura Como tem por exemplo Em São Januário Tem detalhes Assim como se fosse Uma coluna Ou também no estádio Do Brasil de Pelotas Olha só aqui Aí você pode puxar aqui E levar até lá embaixo Para fazer uma outra estrutura Do estádio Da cobertura Aqui até o chão Olha só como vai ficar E a gente pode só acompanhar Essa coluna aqui E vai ficar assim Vamos finalizar Primeiro o lado direito E depois a gente faz Essa sequência E depois a gente faz 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 É isso aí, finalizada aqui então a cobertura, olha só como que ficou aqui então esse pedaço, né, dessa mini cobertura, lembra um pouquinho até o estádio aí Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, aqui depois você vai ter que preencher, né, fazer os detalhes aqui pra não ficar sobrando espaço aqui pra trás, mas isso daí é mais coisa de finalização da arquibancada, aqui a gente pode fazer o mesmo, daí subiu uma coluna aqui e vem fazendo mais ou menos um acompanhamento aqui ó, uma estrutura maior em cima, aí você pode pular dois ou três e fazer assim, eu gosto de fazer assim com dois, olha só como que ele vai ficando, daí pula dois e você vai finalizando assim, depois se der algum erro de cálculo você acerta, mas vai ficando bem legal, vai ficar bem bonito, essa coisa aqui em cima, né, essa estrutura aqui em cima do estádio, olha só como vai ficar pra depois de finalizado, fica bem bonito e chama bem atenção então na cobertura, eu vou mostrar pra vocês então agora algumas coberturas aqui do mapa, vamos ver aqui do Arruda primeiro, aqui ó, olha só como que ficou, né, a cobertura do Arruda, os detalhes que eu fiz aqui na frente, né, da cobertura e eu fiz ela somente em cima, aqui ó, dessa coluna aqui debaixo, ou seja, essa arquibancada aqui não tá coberta, protegeu somente a primeira, né, como faz a do segundo anel, qual outro estádio que tem cobertura aqui também o do São Caetano, bora ver, olha só, então aqui essa do São Caetano, ela é bem pequenininha, mais ou menos padrão daquela ali que a gente fez, ó, esses detalhes aqui eu tento aproximar fazendo observações nas imagens, a curva aqui do Anacleto Campanella, olha só a estrutura como ficou, mas isso vai de cada estádio, como eu falei pra vocês, então, cada cobertura tem seu detalhe particular, né, vamos dar uma olhadinha aqui no estádio do Londrina agora, olha só, no estádio do Londrina, então, ele ficou, né, uma cobertura que protegeu toda a parte aqui da arquibancada, o mesmo designer de lá, né, a parte maior aqui sempre vindo pra menor, lembrando que cada estádio tem sua cobertura, como eu falei já no começo, então, nem sempre aquele padrão que a gente fez lá vai valer, então, vai muito da criatividade de cada um, depois vir diminuindo ou aumentando o número de blocos, pra poder acertar, então, o destaque ali, né, o detalhe da cobertura. E assim ficou, então, essa coberturinha aqui desse estádio. Eu vou puxar mais um pouquinho aqui só pra vocês verem como vai ficar de um em um, e daí a gente já vai fechar, então, esse passo a passo aqui. Aqui, como vocês viram, começou com uma, né, então a gente vai fazer a mesma coisa, sempre puxando de um em um, sempre no primeiro, e vai levar ela até lá no final, onde você vai fazer. Se você fosse fazer em sequência toda a cobertura, seria a mesma coisa, você iria trazer, então, de um em um, até chegar aqui. E daí, na sequência, você subiria com dois, e viria fazendo o mesmo passo a passo do que tem embaixo, faria em cima. É praticamente o que a gente fez aqui nesse anel, pra subir a segunda parte da arquibancada, você iria fazer o mesmo, fechando, então, a cobertura. É isso aí, pessoal. Esse é o passo a passo, aí, então, da cobertura e também da arquibancada. Espero que vocês aproveitem aí pra ajudar vocês a fazer o estádio redondo de vocês. Sempre lembrando que isso aqui é só um exemplo, é um modelo onde vocês podem estar aproveitando aí, mas vai depender muito do estádio que você vai fazer. Então, isso aqui vai ajudar, mas não é o padrão, o 100% que vai dar certo em todos os estádios, né. É isso aí, espero que vocês tenham curtido. E vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até o próximo jogo. Valeu, falou.